Agora eu venho mostrar a vocês Pé de azeitona, muda de azeitona, jambujão, conhecido como jambujão Azeitona azul, as mudas eu faço também em casa É muito boa de nascer, muito resistente ao clima, clima seco Durável, para fazer seca, fazer reflorestamento em granjas, fazendas, sítios Áreas degradadas, azeitona, jambujão, é muito boa para fazer reflorestamento Resiste bem ao clima e é uma ótima árvore para fazer reflorestamento De granjas, fazendas, áreas degradadas Conselho vocês a fazer o jambujão, que é azeitona Essa azeitona resiste bem ao clima e consegue reflorestar áreas degradadas Conserva muita água na sua madeira E muito boa para fazer o reflorestamento E aí, são essas mudas que eu tenho Três, seis, sete, oito, nove, dez mudas de azeitona